Tá no toque da sanfona, tá no gosto do povão Saiu lá de Campo Grande pra manter a tradição O Brasil inteiro canta e onde canta o povo vai Quem tiver de fora entra e quem tiver dentro não sai Tá pegando, tá pegando, esse tempero ninguém viu É o som que contagia os quatro cantos do Brasil Tá pegando, tá pegando, e cada dia pega mais A mistura plantadeira funciona Tá pegando, tá pegando, esse tempero ninguém viu É o som que contagia os quatro cantos do Brasil Tá pegando, tá pegando, e cada dia pega mais A mistura plantadeira funciona É do mito ver a força da união que a gente tem Pra cantar e for pra fora eu quero ouvir você também A galera se é jurando, a galera se é jurando O pulpo sabe o matidão Basta o toque da sanfona pra fazer rever o chão Tá pegando, tá pegando, esse tempero ninguém viu É o som que contagia os quatro cantos do Brasil Tá pegando, tá pegando, tá pegando, e cada dia pega mais A mistura plantadeira funciona É do mito ver a força da união que a gente tem Pra cantar e for pra fora eu quero ouvir você também A galera se é jurando, a galera se é jurando A galera se é jurando, o pulpo sabe o batidão Basta o toque da sanfona Pra fazer rever o chão Tá pegando, tá pegando, esse tempero ninguém viu É o som que contagia os quatro cantos do Brasil Tá pegando, tá pegando, e cada dia pega mais A mistura plantadeira funciona Tá pegando, tá pegando, esse tempero ninguém viu É o som que contagia os quatro cantos do Brasil Tá pegando, tá pegando, e cada dia pega mais A mistura plantadeira funciona É o som que contagia os quatro cantos do Brasil Tá pegando, tá pegando, e cada dia pega mais A mistura plantadeira funciona Com o som lá de Goiás A mistura plantada funciona A mistura plantada funciona Com o som lá de Goiás A mistura plantada funciona Puta da brand